Música Música O Maicon acabou de aumentar sempre Esqui Esqui Bola que conhece Tô bebezão pessoal O jogo era 2 mil de cada, agora é 3 mil de cada O jogo passou a ser 6 mil A Pórrer Rapunga 1200 da Raya Que Bola 12 que conhece Mais um castigo, bola linda, linda de se ver, bate no bico e vem cá e suicida. É muito azar, muito castigo. Essa série, pessoal, vocês vêm quem faz 5. Meu Deus, que bola que faz um bebezinho. Que é isso, meu irmão? Que é que a almeia é só você, meu irmão. Essa viola é como bem? Que nem pergunte quando que é, seu filho, que tá lá. Igual o gato vai matar tudo. Mas nem, não, vai matar tudo. Ah, pode mesmo. Bebe, vou pegar mais a luz, meu irmão. Esse gato já tá chato da hora, meu irmão. Sou gato, não. Eu sou gato, você me fez ver, meu irmão. Desgraçado. A alma no filho, meu irmão. Eu também era, velho. Ele me chamava gato. Ei, bebezão. Ei, bebezão. Ele tá indo pra cama ou não? Ei, bato, tô marcando aqui, ó. Sim, senhor, hein. Obrigado. E aí, paixão. Pode levar do jeito. Não, não, não fiz nada, não. Não sei quando eu pegava o dinheiro ali. Vai, paixão. Eu posso ficar moinha, não. Nada pra te levar, né? Hã? Não, cara. É que ele falou, não pode levar, não. Bata ele na cama, na raça, mano. Não tem que ser assim, não. Esse é o pau pra Francisco. Que dá coxinho. Nós estamos juntos. Coxinho. É, ó. Ótima bola do Maicon. Tira a calça do T.T. na cabeça. Vamos para o Biba, estou bebezão, e o poito cento. A sério. Aí, passou o Biba, não dá, e o poito cento. Bota o Biba e o seiscento, Bota lá. Bota lá, Bota lá. Só estou ouvindo esse cara, fez uma fazenda. E o Batista aqui. Olha o cara aí, está vendo? É viável, irmão. Bota as canelas no meio aí, rapaz. Foi matando o Aico. Acabou errando, deixou a bola oito. Eles não conseguem executar a bola oito, mexendo na onça. A onça parou assaltada, pessoal. Dentro da onça parou a bola oito. Uns três a zero no placar. Não conseguem assistir a bola. O que é isso? 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 O que é isso?